e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal quer trazer esse vídeo sobre essa furadeira é uma das furadeiras mais duráveis é que eu já tive já tem mais de sete anos a furadeira modelo dela é uma maquita hp 2014 né é uma furadeira que suporta brocas até 13 milímetros e martelete até 16 milímetros né 680 watts 4800 rotações por minutos consomem 5.6 amperes o consumo dela de energia né amperagem que ela puxa e pessoal aquilo temos aqui o reverso dela né reverso tem dedo desse lado e tem desse lado mesmo botão dos dois lados você escolhe onde fica mais fácil para trocar aqui o gatilho a trava do gatilho tem aqui em cima a função martelete a função furadeira pessoal uma das furadeiras mais duráveis que já utilizei na minha vida né até difícil você encontrar ela porque ela já já saiu de linha essa furadeira furadeira é uma furadeira bem antiga aí é a maquita hp 2014 e ela já saiu de linha eu acho né é difícil você achar essa furadeira furadeira hoje em dia mas é uma das melhores cara que eu já tive muito mais de sete anos furadeira tá tá comigo e até hoje cara funciona perfeito ainda pegou queda já tô nunca coisa que eu fiz foi trocar o carvão né mas é uma das furadeiras mais excelentes que já tive na minha vida essa aqui dura de máscara essa aqui tem história essa aqui é muito boa essa linha da maquita amarelo e verde cara ela é muito boa muito boa muito boa muito boa tem a esmerilhadeira também que é bem velha também já tá bastante tempo e é uma das furadeiras aí mais antigas que eu tenho né já saiu até de linha essa furadeira cara mas ela é muito boa então às vezes a pessoa vem por aí quer comprar quer ver se é boa cara pode comprar se você achar dessa furadeira por aqui pode comprar que ela dá 10 a 0 na sensação atual aí tá furadeira boa cara de altíssima qualidade furadeira aí que não deixa nada a desejar muito durável isso aqui tem mais de sete anos muito durável o bicho é uma máquina né destrutível tá bom só você gostou do vídeo desse lá inscreva no canal tudo de bom pra vocês valeu